Bom dia, meus telespectadores. Estamos aqui diretamente à TV Nasa, em Nazaré, com uma visita do nosso querido futuro governador do Estado da Bahia, pré-candidato a governador do Estado, o Assemi Neto. Junto com ele, traz a sua comitiva com vários deputados e também pré-candidatos a deputados estaduais e federais. E também com a presença da prefeita Ulisse Barreto Peixoto e o vice Benúcio Júnior e o nosso líder Isaac Peixoto. E estamos aqui também com a presença do nosso deputado, o soldado Príncipe. Também estamos aqui com autoridades de cidades e vizinhas, como o vereador Alain de Mídia, também da cidade de Muniz Ferreira. Alain, com a satisfação de você estar aqui hoje, na TV Nasa, representando a cidade de Muniz Ferreira, com a presença do futuro pré-candidato a governador do Estado, o Assemi Neto. Bom dia, meu amigo Bato Duque, do André Nazarena. É um prazer imenso estar aqui nessa cidade que, na verdade, é a cidade que mora no meu coração. Eu moro aqui há 15 anos, tenho raízes aqui. E eu estar aqui participando desse grande evento com o futuro governador da Bahia, a Assemi Neto. É um prazer muito grande, porque a Bahia ia sofrer há 16 anos e agora chegou a hora de se libertar. Temos a Assemi Cabeça Branca, que pra mim foi o maior e melhor político da história da Bahia. E agora a Assemi Neto será o melhor governador da história da Bahia, em nome de Jesus. Em outubro, vamos vencer essas eleições e a Assemi Neto a partir de 1º de janeiro de 2023 e vai governar a Bahia e fazer um grande trabalho. Valeu, esse é o Edmídio, vereador de Nazarela Sáquia, Rousseira, meu nome. Estou aqui com o nosso deputado, né, o soldado Príncipe, que luta pela segurança da Bahia. E hoje está aí, representando aqui, como deputado estadual, a Polícia Militar do Estado da Bahia. Onde está ao lado o futuro pré-candidato a governador do Estado, o Assemi Neto. O soldado Príncipe, nosso deputado, aqui presente em Nazaré, com a satisfação de estar aqui em Nazaré e está ao lado do Assemi Neto com essa batalha, que vinha a voltar a 2022, 2023, 2024, uma Bahia melhor. É um prazer enorme estar na cidade de Nazaré, está estimulando o meu coração. Sou residente aqui em São Paulo Jesus, cidade vizinha. Então não poderia deixar de estar aqui, juntamente com o nosso governador, Assemi Neto, com o Fai Deus. Vai ganhar a licença para o governo e vai ser no primeiro turno para mudar a realidade da Bahia. É um prazer enorme estar aqui na cidade. Valeu, estamos aqui também com a nossa secretária de saúde, né, a Samanta Falcão, que adquiriu também, não só as coisas aqui, fundamental na vacina, na saúde, né, em termos de transporte, vai na capital baiana, no TFD. Samanta Falcão, com a satisfação de estar aqui conosco, TVNASA, né, para informar o que você está achando que é vivo hoje em Nazaré, com o futuro governador do estado da Bahia, o presidente da governadora Assemi Neto. Samanta Falcão, secretária de saúde, Nazaré. Bom dia, Pato, bom dia a todos da TVNASA, é um prazer estar aqui. Nazaré está em festa, né, Neto é um pouco nosso, todo mundo de Nazaré, tem esse pertencimento de Assemi Neto, Assemi Neto é quase um Nazareno. Então, a gente está em festa para receber, a gente está em festa, nosso coração está em festa, e venham para cá, todos. Samanta, você adquiriu, mês passado, o nosso, se não tem 15 dias, um micro-ônibus para a saúde de Nazaré, com 32, 32 lugares, aonde deslocamento do TFD, na Bahia, né, uma questão muito boa, um ônibus muito confortável, para a população se deslocar na cidade de Nazaré, na capital baiana. E o que vem mais pela frente, olha esse ônibus, que ele vai começar a funcionar. Vale a pena ressaltar, Vato, que até pouco tempo, a gente tinha em gestões anteriores, a gente tinha transporte, apenas alguns dias na semana. Hoje a gente consegue levar pacientes de segunda a sexta-feira, se houver necessidade, a gente põe em veículo também, durante a semana. O carro está na tramitação de emplacamento, vocês sabem disso, fazendo a plotagem com o nosso belo Cristo Nazareno, para ser reconhecido por onde passar, vamos, com certeza. Valência, Samanta Falcão, secretária de saúde do município de Nazaré, não tem negócio de tupo nem teatro com ela, não. Atendimento, é nota mil. Samanta Falcão, deixa aí, oferece o São João para a galera. Com certeza, um bom São João para todo mundo, boas festas, e a gente não para, é trabalho toda hora. Feira da Amizade em Nazaré, das farinhas, apoio ao Projetivo Municipal de Nazaré, com a nova história de trabalho. Anísio Barreto Peixoto, e bem o Wilson Júnior fazendo acontecer. Um abraço a nossa linda, Isaac Peixoto. 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 Uh!